Mais de mil jovens negros vão receber qualificação profissional para o mercado cultural. A seleção de instituições que queiram dar esse treinamento vai até o dia 30 de julho. A gente conversa agora com a repórter Isabela Azevedo, que tem os detalhes. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. A iniciativa vai beneficiar jovens de 15 a 29 anos com ensino fundamental e médio, completo ou incompleto. Sobre esse assunto eu converso agora com o Lindivaldo Júnior, que é da Fundação Cultural Palmares. Diretor, o que prevê exatamente esse edital? Boa noite. Boa noite. Esse edital prevê um trabalho para 1.200 jovens do Brasil inteiro. É um edital para organizações sociais que podem concorrer a partir da inscrição feita através do site da Fundação Cultural Palmares para um trabalho de formação de jovens na área da cultura. Então, cada organização dessa vai criar um núcleo de formação de agentes jovens de cultura. Em que áreas, por exemplo, eles vão poder trabalhar, vão fazer cursos? Bom, esse é um projeto de formação para a juventude negra, para a formação de cultura na área do espetáculo. Então, você tem webdesign, iluminador cênico, produtor cultural, finalizador de vídeo. São cursos que vão incrementar o mercado na área da produção artística e cultural. E eles vão receber uma bolsa também, não é isso? Complementando o curso. É, cada organização selecionada seleciona também um grupo de, uma quantidade de jovens. E esses jovens têm direito a uma bolsa, um auxílio para transporte, essas coisas que são necessárias por conta, realmente, da necessidade do jovem, de estudante, de se locomover. E que tipo de organizações da sociedade civil que podem se inscrever? São organizações diversas? São organizações da sociedade civil, organizações sem fim lucrativo, não necessariamente organizações culturais ou organizações do movimento social negro, mas organizações que tenham um compromisso, primeiro com a profissionalização de jovens, e depois com essa resolução do problema que a gente vive no Brasil, que é da quantidade de jovens que são assassinados, essa vulnerabilidade em que vivem os jovens homens negros no Brasil. Então, o que pesa no trabalho para que essa organização concorra e seja aprovada é o seu compromisso e que ela realmente cumpra as exigências de um edital. Perfeito, diretor. Muito obrigada pelas explicações. Lembrando que as inscrições vão até o dia 30 deste mês e o valor total do edital é de 4 milhões de reais. Renata. Obrigada, Isabela, pelas informações.